Na primeira missão da nova e fantástica Enterprise, o agora almirão James Kirk recebe a incumbência da frota estelar de estabelecer contato com um perigo iminente, uma entidade que se aproximava e ameaçava a Terra. A missão era de reconhecer e avaliar essa ameaça. Como ele já havia se aposentado, foi convidado para substituir no comando da nave o capitão Will Decker. Durante a viagem para a interceptação dessa entidade alienígena, aparentemente hostil e que era circundada por uma nuvem, o vulcano Doutor Spock entra em contato mental com a entidade e descobre que ela está no centro de um buraco negro e se autodenomina Will Decker, que está indo em direção à Terra com o objetivo de se encontrar com seu Criador e se juntar a ele, destruindo qualquer opositor a esse objetivo. Para estabelecer uma comunicação, Decker cria uma linda máquina viva, sabendo que pela ação de um buraco negro, esse encontro resultaria na destruição da Terra. Kirk entra com a Enterprise dentro da nuvem e sua tripulação descobre uma quantidade enorme de conhecimento e energia, adquiridos por uma máquina que está literalmente viva no centro de um buraco. Quando o Almirante Kirk vê a máquina, algo lhe parece familiar. Ao passar a mão sobre o nome estampado na nave, descobre tratar-se da Voyager 6, artefato produzido e lançado pelo homem séculos antes, e que durante esse tempo todo navegou pelo universo, acumulando energia, adquirindo conhecimento superior até ao do próprio homem. Agora, consciente, quer voltar para casa e se juntar ao seu Criador. Para impedir a destruição da Terra pela aproximação desse buraco negro, heroicamente, o capitão Will Decker compreende que a única alternativa é se unir a Voyager, convencendo-a de que ele era o seu Criador. Decker, então, se funde com Voyager, formando uma nova espécie que desaparece pelo espaço. O que isso tem a ver com o nosso título? Você sabe o que é ChatGPT? O ChatGPT é uma espécie de aplicativo, um site, cujo objetivo principal é conversar com o usuário e devolver respostas às perguntas feitas por ele. É um programa, um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisa dos Estados Unidos chamado OpenAI. O algoritmo do Chat teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e máquinas de ensinar, tendo sido criado com o foco em diálogos virtuais e foi projetado, especialmente para lidar com textos. Como toda inteligência artificial, o ChatGPT se alimenta de informações. Informações estas que coleta na internet. Portanto, o que está disponível nela é a fonte de dados do algoritmo. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, o ChatGPT transforma os questionamentos em respostas altamente criativas. Por exemplo, ao perguntar sobre um determinado assunto, o ChatGPT é capaz de contextualizá-los e elaborar letras de música, poesias, contos, códigos de programação, textos rebuscados, receitas e tudo aquilo que o usuário quiser. Claro que é uma evolução natural da computação. Porém, creio que estamos produzindo outra VG, uma máquina que vai pensar por nós, resolver por nós, criar por nós, chamada de ChatGPT. No entanto, como o Chat absorve informações da internet para poder criar e informar usuários, será que terá uma vacina para o terrível vírus chamado fake news? O futuro nos dirá. Tchau, tchau.